O que é a fimose? A fimose é a ausência de exposição da glândula, da cabeça do pênis. Então, o prepúcio, que é aquela pele que recobre o pênis, ela envolve completamente a extremidade, a cabeça do pênis, e não deixa visualizar aquela região. Isso é a fimose. Por que acontece? Bem, isso faz parte do processo fisiológico, natural, embrionário do bebê. Dentro da barriga da mãe, na formação da genitália, o prepúcio, essa pele, ela nasce, surge, histologicamente, aderida, ou seja, na parte lá da criação, surgimento dos tecidos, da pele, ela surge aderida à glândula. Então, é extremamente normal. Normal, quando o bebê nasce, praticamente 100%, em torno de 97% dos bebês, tem fimose ao nascer. São pouquíssimos casos que não tem. E como evolui? Bem, isso vai evoluir de maneira bem variada. Estudos prospectivos, ou seja, são aqueles estudos que acompanham pacientes a longo prazo, visitam, são pacientes que são examinados em momentos diferentes, ao longo de anos da vida. Esses estudos são excelentes. E esses estudos prospectivos mostram que existe uma variação muito grande de quando essa fimose se resolve. Alguns meninos podem, aos 2 anos, 3 anos de idade, já conter completamente a exposição da glândula, conseguir tracionar esse percurso. Outros vão chegar aos 4, 6 anos e só aí conseguirão. E existem também aqueles casos de 8, 10 anos de idade, alguns adolescentes podendo chegar até a adolescência, quando entram na adolescência, que conseguem tracionar o percurso e expor completamente a glândula. Como eu faço a higiene, o exercício, a massagem? Bem, isso é algo bem discutido, é uma dúvida frequente dos pais. Existe uma orientação antiga de se fazer massagens, exercícios repetidos. Isso ficou com o tempo aí. E utilização de pomadas. A gente tem que entender que isso é algo normal, fisiológico. Então, eu preciso fazer menos intervenção. Se esses estudos aí que analisam crianças saudáveis, percebe que tudo isso se resolve sem fazer nada, até porque faz parte do processo natural da criança, quanto menos intervenção ela fizer, melhor. Esses exercícios, essas massagens, se forem feitas com tração forçada, um exercício mais vigoroso, pode machucar a criança e até cicatrizar esse percurso, essa pele, dificultando a exposição da glândula. E aí sim, que a gente teria uma chamada afimose patológica. Resumo, nós vamos fazer uma higiene no momento do banho, tracionar levemente, uma tração leve. Ali pode ser feito algumas trações, sempre de maneira suave, gentil, na hora do banho. E você puxa até onde vem, sem a criança reclamar, sem causar dor. E só, somente isso. E aí, o passar do tempo, vai resolvendo isso aí. Quando fazer a cirurgia? A cirurgia é uma dúvida frequente dos pais. Em momentos anteriores, de muitos anos atrás, era feito com muito mais frequência. Muitos meninos faziam cirurgia. Hoje a indicação de cirurgia é mais restrita, até porque a gente passou a entender que essa evolução natural acontece e, assim modo, vão se resolver naturalmente, sem precisar fazer intervenção. Em algumas culturas, religiões, a postectomia, essa cirurgia, é feita como costume. Isso aí a gente não vai discutir o caráter religioso, a escolha da família. Bem, se tratando de benefício biológico, não há necessidade de a gente fazer a cirurgia de finose em todas as crianças. Em alguns casos específicos, como aqueles meninos que têm infecções repetidas, infecção urinária, principalmente, a criança que têm dificuldade de urinar, que na hora de urinar o jato sai apertado, pode ter até alguma deformidade na pele, distendendo com excesso de urina acumulado ali, essas crianças, nessas situações específicas, pode ser indicado a cirurgia. Mas a grande maioria vai evoluir naturalmente. E os casos na adolescência? É interessante a gente lembrar dos casos, aqueles meninos que chegam até a adolescência e têm alguma dificuldade para tracionar, para puxar essa pele, o prepúrcio, expor a glande e higienizar. É importantíssimo que a mãe e o pai orientem a criança a higienizar. Puxar a pele, lavar toda aquela região ali, retirar a sujeira e depois você puxa a pele de volta. Sempre assim, nunca você deixa a pele tracionada, sempre puxa de volta. Essas crianças na adolescência podem ter algum grau de dificuldade, desconforto, e até mesmo nas crianças mais velhas, já chegando na idade adulta, podem ter desconforto também na relação sexual. E aí, neste momento, também pode ser ponderado a cirurgia.